Olá pessoal, esse aqui é o conversor de vídeo HDMI para AV e hoje estou aqui para ensinar para vocês como instalar e utilizar é muito simples na caixa do produto vai conter um cabo SE para Power o conversor com entrada HDMI e entrada AV temos o HDMI com input e o AV com output na lateral do mesmo temos a entrada para o cabo USB Paula e com um pino para troca de configuração PAL ou NTSC e junto contém o manual de instruções que está apenas disponível em inglês para utilização do mesmo você irá precisar de um aparelho com entrada HDMI que nesse caso estarei usando um Xbox e também para que a imagem seja convertida você irá precisar de um cabo RCA depois de ter conectado tudo certinho você precisará conectar o cabo RCA nos seus respectivos conectores e logo em seguida em sua televisão depois de estar tudo conectado e com o aparelho ligado você irá perceber em sua TV que as imagens já estarão aparecendo um aviso muito importante este produto converte apenas na seguinte ordem de HDMI para AV ele não faz o caminho inverso se você está na procura de um conversor de AV para HDMI você poderá encontrar na respectiva loja espero que este vídeo tenha ajudado você qualquer dúvida estaria à total disposição até o próximo vídeo fui! 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 fui!